Santa Cruz folgou na rodada, mas a rodada beneficiou o Santa. Agora só depende do Santa vencer o Santa Cruz aqui no Arruda para voltar à liderança. É verdade, né? A gente ficou sabendo do resultado. Nós mesmos deixamos de escapar o resultado em Caruaru, tanto em Caruaru como em casa, quanto em Guarani. Mas isso eu creio que serviu para fortalecer ainda mais o nosso grupo, para servir de lição, para que a gente não possa errar mais. A gente sabe da dificuldade que vai ser também se eu estar aqui do Santa Cruz de Natal aqui no Arruda. Todos os times vão vir jogar fechado contra a nossa equipe. Então a gente está trabalhando forte, trabalhou forte essa semana, para que a gente possa sair com um bom resultado domingo. E como o grupo está se comportando? Está tranquilo, de certa forma, ou já está batendo ansiedade com a sequência da competição? A gente está tranquilo, a gente sabe do nosso potencial, sabemos do nosso objetivo, que nós estamos em busca. Então vamos forte para esse jogo, para que a gente possa conseguir o resultado, que é a vitória. Para que a gente possa manter lá em cima, porque sabemos que respeitamos todas as equipes, mas o grande é o Santa Cruz. Então a gente está focado na Série D, está focado nesse jogo, para que a gente possa sair de lá com um bom resultado, porque sabemos que é muito, muito importante os três pontos para nós. E você, nesse domingo, provavelmente volta para a cabeça de área. Como é para você? Prefere atuar como volante ou estar de bom tamanho na lateral? Eu costumo jogar na que eu sou acostumado a jogar, que é de volante. Fui ali, estou aqui para ajudar a equipe do Santa Cruz, ajudar o professor, o grupo. Então precisou, eu estava ali para ajudar. Mas graças a Deus estou podendo voltar para a minha posição, que é o volante, onde graças a Deus fiz o lancemento do campeonato pernambucano. Sei que tenho que melhorar muito, sei que tenho que trabalhar mais para conseguir os objetivos. Então, nós estamos fechando esses 15 dias, foi bom. Uma semana já passou, tem essa semana para que a gente possa acertar os mínimos detalhes, para que a gente possa sair com a vitória do mínimo.